Amamos o que Ele nos amou primeiro Obrigado Senhor, obrigado Senhor Por este amor Recebemos Teu amor mais uma vez Esse amor que nos tira os fardos Que nos cura, que nos restaura Outra vez Tem-se antes de mim O Seu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de Sua misericórdia Então de repente Não vejo mais minhas aflições Eu só vejo a glória E percebo o amor maravilhoso Ele é E o tanto que Ele me der Ele me amou Ele me ama Ele me amou Ele já provou esse amor Ele me ama 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 Ele me amou Eu sei Oh, Ele me ama 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 Amém Amém Somos sua herança Ele é o nosso galadão Seu olhar de graça Seu olhar de graça nos atrai A retenção Se a graça é um oceano Seu olhar de graça é um oceano Ele me ama 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 Receba mais esse amor Novamente, novamente Mais, 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 mais E pra isso eu não tenho tempo pra perder Só resistimento quando eu penso Que Ele te ama 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 Ele me amou, eu sei Ele me ama, Ele me amou No seu lugar você pode cantar um novo cante com o Senhor que te amou Com suas próprias palavras pode dizer Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Um cante com o novo a Ele vamos dar Um cante com de grande dão com suas próprias palavras Diga obrigado, Senhor Onde eu estarei se não fosse o teu amor O apóstolo Paulo disse, eu cantarei com a minha mente Eu cantarei na minha linguagem portuguesa, que eu entendo Mas eu cantarei também na linguagem do Espírito Então você pode cantar na língua do Espírito Receba um novo cântico Receba o seu próprio cântico de amor a Ele Simplesmente abre a sua boca e deixe sair, deixe fluir Como águas vivas, águas do Espírito Se você ainda não recebeu uma língua de oração, uma língua do Espírito e você deseja Receba pela fé nesta hora e no seu lugar Receba o dom do Espírito Receba o dom do Espírito Para ir além Para ir mais alto Para ir mais alto Em adoração Em adoração Em adoração Amém. Amém. Mais alto, mais largo No Teu grande amor, Senhor Não há limites Para o Teu amor, Senhor Não há limites Leva-nos além, Espírito Santo Amém. Quantos anseiam por mais deste amor Mais da Sua presença Mais da Sua liberdade Mais da Sua graça Mais do Seu poder Mais da Sua libertação em nossas vidas Mais da Sua cura Mais de Ti, Senhor Mais da Tua santidade Mais da Tua liberdade, Senhor Contempla cada mão Erguida-te, Senhor Cada coração Diante de Ti, Senhor Distante de Ti, Senhor Não posso viver de Ti Não vale a pena existir Não vale a pena, não posso prosseguir Sentir, 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 escutar o meu clamor Escutar o meu clamor Mas que o arco é o meu clamor Mas que o arco é o meu clamor Que o arco é o meu clamor E as lutas vem gritando me afastar de Ti Que o arco é o meu clamor E as lutas vem com 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 o meu clamor Amado, amado Um lindo coral, vamos dizer Diz a dina disso Não posso, não vou prosseguir Nada mais vale a pena sentir Escuta o amor desta igreja Mais do que tudo Preciso de Ti Preciso de Ti Jesus Senhor Deus Pai, nós Te louvamos A Ti e toda a vida